Então, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Começando mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntinhas de vocês em relação ao chá de fraldas, ao chá de bebê da Manu, e se você ainda não é inscrito, antes de começar a responder as perguntinhas aqui, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, nós estamos aí rumo aos 300 mil inscritos, então eu conto muito com a ajuda de vocês pra me ajudar a compartilhar meu canal, ajudar, né, se inscrevendo aqui também com a sua inscrição pra gente chegar logo aos 300 mil inscritos. Se você também ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, vou deixar passando aqui também, mas eu vou deixar linkadinho aqui também na descrição do vídeo pra vocês irem lá e me seguir, tá bom, gente? Hoje eu tô fazendo meu primeiro vídeo aqui com a Ring Light, eu vou tentar não olhar muito pra ela porque minha cabeça dói muito. Jesus, eu pensei que ia ser fácil, mas não tá sendo fácil gravar com ela, tive que tirar o óculos porque tava marcando, né, no óculos as bolinhas, então por isso que eu estou hoje sem óculos aqui pra vocês. E se eu forçar um pouquinho assim a vista é porque eu estou sem óculos e eu tenho miopia e atismatismo, ou seja, gente, situação que é feia, mas enfim, vamos começar a responder aqui as perguntinhas, eu tô com o celular do Matheus, eu mandei todas as perguntas que eu selecionei, eu pedi pra vocês mandarem as perguntinhas aqui pelo YouTube mesmo. Amandinha, você pediu somente fraldas ou pediu lenço umedecido também? Então, gente, o convitinho foi individual, eu dei pra cada pessoa, e cada convitinho tinha lá a opção, né, presente e sugerido, e nesse presente e sugerido eu sugeri somente fraldas, tá? Então eu coloquei, exemplo, uma fralda tamanho P, uma fralda tamanho M, e assim foi por diante. E aí eu fui colocando, né, na lista de convidados, de acordo com o convidado, qual tamanho eu tinha pedido pra mim ter uma noção e não pedir, tipo, muita P ou pedir, tipo, muitas M. E isso também o pessoal perguntou bastante, se foi chá de fraldas ou chá de bebê. Então, chá de bebê geralmente, né, as pessoas pedem algo a mais, ou pedem fralda mais M, eu não pedi, porque eu conheço as condições dos nossos convidados, então era algo assim que eu acho que a pessoa ia ficar constrangida de receber um convite, uma fralda mais M. Mas não é isso, foi meio que um chá de fraldas, porém eu não coloquei em nenhum lugar, tudo foi chá da Manu, eu não queria colocar chá de fraldas como título do convitinho, como topo de bolo, essas coisas, mas o que eu pedi realmente foi só fraldas mesmo, tá? Amandinha, o que você serviu no chá? No chá a gente serviu de entrada torrada e patei, maravilhoso, gente, ai que delícia, e depois a gente serviu dois tipos de caldos, que foi caldo de feijão e caldo de pinto, eu conheço o caldo de pinto, mas algumas pessoas falam caldo de mandioca, caldo de frango, mas pra mim é caldinho de pinto. Eu servi essas três coisas, aí teve chuc também gourmet lá à vontade, refrigerante foi água, refrigerante guaraná e coca, só isso. Foi, assim, o suficiente e a gente também não podia fazer, tipo, buffet, tipo, um buffet topsíssimo, isso foi o que mais coube no nosso bolso, porque a gente já gastou, tipo, bastante nas coisas do chá, então o que sairia mais em conta pra gente foi fazer essa comida, né, pra servir. O pessoal, tipo, amou, 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 amou. Você ficou ansiosa ou ficou nervosa pro chá? Sim, gente. Eu tava, tipo, de boa, comparada ao chá revelação, eu não fiquei, tipo, nada nervosa, porque no chá revelação eu fiquei muito, muito, muito mega nervosa, mas no chá, né, da Manu, na semana, quando eu fiquei sabendo que não ia vir ninguém da minha família, por parte de mãe, eu fiquei muito chateada, eu chorei, porque tava todo mundo falando, mandando, né, mandando desculpa que não ia vir, tava passando mal, enfim, esses tipos de coisa, não veio ninguém da minha família, algumas pessoas eu realmente entendo porque não vieram, mas outras pessoas, tipo, não mandaram mensagem, falaram que ia vir, falaram que ia fazer de tudo pra vir, não vieram, e isso eu fiquei muito chateada, porque são pessoas especiais, né, pra mim, e não vieram no chá, mas, né, vida que segue. Então, na semana, eu fiquei, sim, muito ansiosa por causa disso, porque nisso eu falei, meu Deus, a minha família toda não vai vir, porque eu já sabia, né, eles davam notícia pra minha avó, minha avó me contava, porque ninguém falava comigo. E aí eu fiquei, tipo, nossa, e agora? Não vai ninguém no chá. Mas foi uma prima minha, a que eu convidei, sabe quando você convida, e você sabe, fala assim, ah, eu sei que falando de tal não vai, tipo, é uma das primas que eu não tenho muita afinidade, e foi a única que foi, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente tem que, né, dar uma olhadinha e dar valor a realmente quem gosta da gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa prima minha lá, porque realmente era uma das primas que eu, tipo, não imaginava que ela fosse, e ela foi, gente. Ela foi sozinha, mas foi. E eu fiquei muito feliz com a presença dela. Mas minha mãe tava lá, né, minha avó, por parte de mãe, minha tia por parte de mãe, então, assim, era o que importava. Acredito que as pessoas que estavam lá no dia foram as que realmente se importavam com a gente e que a gente se importa, né? Vi alguns vídeos no YouTube no qual as pessoas falavam que quase ninguém foi ao chá, e por isso não compensou fazer. No seu caso, os gastos que você teve compensou fazer o chá? Gente, é aquele negócio. Nenhuma festa que eu já fiz na minha vida compensa os gastos que a gente tem. Eu faço, gente, é pelo momento, é pela gente estar ali reunido, né? Pela memória que aquilo vai ficar pra sempre. Então, assim, compensou muito pra mim fazer o chá, porque foi muita gente que a gente convidou. Foi, assim, incrível. Eu pensei que não ia ninguém, foi muita, muita gente mesmo. Então, compensou, sim, pra mim, porque eu tive, eu tirei bastante fotos, né? Eu gravei vídeo aqui pra vocês, tava ali com a minha família, né? Minha mãe, nós tiramos foto, meu esposo, família do meu esposo, amigos nossos, enfim. Valeu a pena por causa desses momentos. E é o que eu sempre falo, gente. Vale a pena, assim, você fazer festa, no meu ponto de vista, eu sempre gosto de fazer festa por causa disso, por causa desses momentos que eu priorizo, tipo, muito. Mas, se for olhar gasto, gente, não vale a pena. Então, se você focar só nos gastos que você vai ter e vai querer ganhar tudo de volta, comigo nunca deu certo. Eu nunca consegui fazer uma festa e os presentes, né, suprir o que eu gastei no valor da festa. Por isso que, realmente, eu sempre falo aqui pra vocês. Eu faço, né, pelo momento. Tanto é que no chá revelação, eu já tinha falado com vocês. No chá revelação, eu não ganhei, assim, praticamente nada. E valeu muito a pena, porque foi, assim, um momento único pra nossa vida. Foi um momento, assim, incrível, incrível, incrível. E é isso. As pessoas que você convidou para o chá estavam presentes? Fala pro par de sua família e do Matheus. Manda beijo, sua linda. Então, gente, é o que eu falei pra vocês. Tô aqui com um caderno, que eu fiz a lista de convidados. Muita gente que a gente convidou não foi, mas muita gente foi. Ou seja, foi os que a gente realmente esperava que não ia, foi. A família do Matheus foi, eu acho, que todo mundo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a lista. Tô tentando achar, só pra vocês terem uma ideia. Essa lista eu fui fazendo, né, só pra vocês terem ideia, vou mostrar só assim, não quero que foca, não. O que tá arriscado são as pessoas que não foram. Ó, tá vendo? Essas aqui foram as pessoas que não foram. E essas aqui que não tá arriscada foram as pessoas que foram. Ou seja, e aqui na frente é o que eu falei pra vocês. Eu coloquei o tamanho que eu tava colocando uns convidinhos pra cada pessoa. Então, assim, foi bem meio a meio. Muita gente foi, mas muita gente também não foi. Foi muita gente que a gente pensou que não iria, e as pessoas que a gente pensou que iria, não foi. Mas foi lindo, gente. Lotou, lotou. Foi mais gente, na verdade, do que eu pensei que iria. De verdade. Porque lá, ó, ficou assim, lotado de gente. Quantos pacotes de fraldas você ganhou ao total? Bom, como eu pedi somente fralda, eu me surpreendi com alguns presentes, porque, né, eu ganhei, além dos pacotes, eu ganhei também alguns mimos, né, com lenço umedecido, essas coisas. Eu ganhei 36 pacotes de fraldas. Eu vou deixar aqui pra vocês depois do videozinho que eu gravei, tá? Mas, adiantando aqui pra vocês, no total, eu ganhei 36 pacotes de fraldas. Vou começar aqui mostrando as fraldas, né, os pacotes no tamanho P. RN eu não ganhei nenhuma, tá? Então, RN eu vou comprar o pacote separado, porque também usa pouquinho. Então, por isso, eu não pedi RN. Mais P, eu ganhei 10 pacotes. Tá vendo? Tem 10 pacotes aqui. E a maioria é tudo tamanho diferente. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou somar daqui a pouco, eu vou colocar aqui quantas fraldas tem no total P. Porque tem pacote que tem 28, outro, sei lá, 24, 36, tem esse aqui com 81 fraldas. E aí, eu vou somar, né, de acordo com cada pacote a quantidade. E vou colocar aqui pra vocês, vou deixar passando aqui agora, o total de fraldas P que ela ganhou. Mas, total de pacote foi 10 pacotes. E o total de fraldas, né, é esse aqui que eu vou deixar passando aí pra vocês. Acabei de colocar aqui todos os pacotes no tamanho M que eu ganhei. Ao total foram 20 pacotes M. E aquela questão, né, eu não somei ainda o total de fraldas. Porque também são pacotes e marcas diferentes. Mas aí, eu vou contar aqui quanto que vai dar o total das fraldas M que eu tenho e vou colocar aqui pra vocês. Mas, olha, essas aqui todas foram as M que eu ganhei. E por último, coloquei aqui no sofá as fraldas G. Eu ganhei 6 pacotes, sendo ele, ó, pacotão, tá vendo? Médio. Aí tem essa aqui com 32, tem essa aqui que também, ó, tem bastante, vem 28, essa também 28, e essa aqui 26. Eu vou somar aqui quanto dá de fraldas, esses pacotes todos, e vou deixar aqui pra vocês. Então, gente, além dos pacotes de fraldas, no total, todas as fraldas que ela ganhou de pacote foi 36 pacotes. E aí, ela ganhou essas coisinhas aqui também, que foram o quê? 3 lenços umedecidos, esses dois aqui tem 50 unidades, e esse aqui 48, ou seja, 148. Ganhou aqui 7 sabonetes em barra, e um líquido, que é esse aqui. Ganhou uma caderneta de vacinação, ganhou aqui dois lacinhos, ganhou dois sapatinhos também, ó, esse aqui, e esse aqui. ela ganhou duas toalhas de banho, essa aqui tá em pé e essa aqui. Ganhou três conjuntinhos de roupa, que é esse, ó, esse conjuntinho, esse aqui é um vestidinho em forma de bora, e esse aqui é uma blusinha e uma jardineira. Três conjuntinhos, e ganhou essa pulseirinha aqui que eu já mostrei pra vocês de ouro. Mandinha, vocês têm uma base de quanto gastaram no total no chá? Bom, eu fiz aqui uma listinha, né, do que eu fui lembrando que a gente foi gastando, e eu vou falar aqui com vocês, ó, coloquei nessa lista, né, que eu vou falar o valor total pra vocês. Eu coloquei aluguel, decoração, peças analisadas, refrigerante, comida e utensílios plásticos, garçom, lembrancinhas, bolo e doce, chuque, forro, e... o que é isso aqui? É, só isso, é o que eu tô lembrando. E deu R$2.750, R$2.750, porém, esse valor eu consegui desconto em algumas coisas, né, por estar fazendo parceria, eu ganhei algumas coisinhas, ou seja, pra mim, é... eu ganhei alguns descontos por causa realmente aqui do canal, por causa da minha influência nas redes sociais, então eu ganhei um desconto. Mas se fosse pra gente pagar tipo bruto, bruto mesmo, ia ser R$2.750, tudo, tá, mas a gente teve um gasto assim bem alto no chá, mas foi do jeito que a gente queria, foi a decoração que eu queria, tudo, tudo lindo, é... nossa, gente, não me arrependo assim de nada, até respondendo já a próxima a pergunta, você se arrependeu de ter feito chá? Não me arrependo, gente, a melhor coisa que eu fiz foi ter feito isso, eu acho que se eu não tivesse feito chá eu ficaria muito arrependida, porque, gente, é... nossa, essa sensação assim muito boa, de você ver as pessoas que gostam de você estar lá te desejando boa sorte, felicidades, enfim, foi muito bom, não me arrependo em nenhum momento de ter feito chá. Eu fiz dessa vez um chá, eu contratei até garçom, pra vocês terem uma ideia, nós contratamos garçons, não me arrependi, foi assim, uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu já estou, né, também respondendo a última pergunta aqui pra vocês, a menina perguntou quanta... não vai abrir não, mas ó, a última pergunta ela me perguntou com quantas semanas eu estava quando foi o chá? Eu estava com 32 semanas e eu já estava um pouquinho cansada, eu já estava inchada, não é à toa que a rasteirinha que eu estava nem fechando meu pé. Então assim, esse negócio da gente ficar servindo é muito cansativo e todas as festas que eu já fiz foi isso, tipo, de ficar pedindo os outros convidados pra servir e a pessoa, né, querendo ou não estar ali pra curtir esse momento, tirar foto, a pessoa não gosta, realmente é uma coisa chata. Então assim, eu falei assim, não, no chá dela, a gente vai contratar, garçom, a gente contratou, mesmo, né, que eu precisei pegar algumas coisas pra algumas pessoas, mas valeu muito a pena, porque nem se compara com o cansaço que você, tipo, eu grávida, chá da minha filha e eu ter que ficar toda hora pegando bandeja, pegando bandeja, pegando bandeja, pega isso, pega água, pega suco, então teve esse peso pra gente no chá, que a gente contratou os garçons. E, nossa, eu tô apaixonada, gente, é muito bom, eles fazem tipo, é, completo, eles servem tudo. Eu não sei porquê que algumas pessoas ficavam tipo, mandinha, pega isso, mandinha, você arruma isso pra mim, mandinha, tem isso, acho que é de festa, né, gente, é, o papel ali que eles veem, porque parece que não tem pai, não, parece que só vê ali a mãe, faz isso, ninguém falava nada com o Matheus, era tudo, mandinha, tem isso, tem aquilo, aí a mandinha pra lá, voltava, mandinha pra cá, mas foi muito bom, gente, muito, muito bom, final do chá, eu fiquei tipo, super exausta, com o pé deste tamanho, no final do chá, pra vocês terem uma ideia, tinha umas duas mesas ainda, eu sentei na cadeira, tinha duas não, tinha umas três mesas lá ainda, e eu sentei na cadeira, gente, e eu fiquei, apenas, porque eu tava tipo, muito cansada, muito cansada, e aí essas três mesas, que foram as últimas a ir embora, a irem, né, embora, foram me despedindo, eu sentado, gente, porque eu não tava com força mais pra levantar, então eu aconselho vocês, se vocês forem fazer chá, façam antes das 30 semanas, porque depois que eu entrei, no terceiro trimestre, terceiro trimestre, tá sendo bem cansativo pra mim, eu já tô bem inchada, então assim, quanto mais cedo vocês puderem fazer, faça o chá de bebê, porque senão vai ficar uma coisa muito cansativa pra você, graças a Deus, a gente teve o garçom, que ajudou muito, 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 né, a gente teve a equipe de decoração, que decorou tudo lá pra gente, não precisei, não precisei ir mais cedo, tipo, pra ficar preocupando, preocupando com decoração, então, e mesmo com isso tudo, eu já fiquei cansada com a festa em si, então assim, se você for fazer, né, na sua casa, se for fazer, tipo, tudo você mesma, sozinha, faça mais cedo, não deixa pra fazer em cima da hora, não, igual eu deixei, porque você não vai curtir seu momento ali na hora do chá, não, você vai ficar muito cansada, eu tenho certeza. Bom, meus amores, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar muito, muito like aqui embaixo pra mim, tá bom? E não se esqueça novamente de me ajudar a compartilhar o canal, pra gente chegar aos 300 mil inscritos logo, tá bom? Um big beijo pra vocês, meus amores, amo muito vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau, até o próximo vídeo.